Oh, Mãe África, tens as gênesis da humanidade, as nossas raízes deixadas pelos nossos ancestrais. Conserva nos teus trilhos as marcas do passado e as batalhas pela união dos teus filhos. Oh, Mãe África, como és linda minha mãe. Povos atravessam oceanos para admirar teus encantos e sobre ti, sobre ti cantam minha mãe. Tu sorris para o mundo, ainda que sofrida, teu brilho paisagístico é uma eterna mística. Oh, Mãe África, a tua diversidade cultural é rica, imensa e apaixonante. As nossas artes, danças e tradições fazem de nós um povo mais do que especial, com um legado único. Oh, Mãe África, possuís uma singularidade com grande efeito. A norte, o Saara marca a tua presença. Assim como o deserto do Namib, a sul. Como lágrimas, os rios percorrem o teu leito e beijam os teus oceanos indescritíveis. Oh, Mãe África, abençoada és tu, minha mãe. Em ti, abundam metais preciosos e outros minerais valiosos. Elegante és tu, minha mãe. Até me travas a respiração. Oh, África. Oh, Mãe África. Terra quente e acolhedora. Terra que vibra ao som do batuque, berço da humanidade. Tão antiga quanto o alvoro xer. Oh, nossa terra. Oh, terra nossa.